Aqui, posto de comandos do movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa, no sentido de recolherem as suas casas nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos, sinceramente, que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal. Para o que apelamos, para um bom senso dos comandos das Forças Militarizadas, no sentido de serem evitados quaisquer confortos das Forças Armadas. Tal conforto, além de necessário, só poderá conduzir a sérios prejuízos individuais, que enlutariam e escritiram divisões entre os portugueses. O que há que evitar a todo o custo, não obstante a expressa preocupação de não a fazer. Correr a mínima gota de sangue de qualquer português. Apelamos para o espírito cívico e profissional da classe médica, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de prestar a sua eventual colaboração que se deseja sinceramente, desnecessariamente.